Olá, olá pessoal, como que vocês estão, gente? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, agora são 3h26 da tarde, continua chovendo por aqui, já tava marcando bastante chuva pra essa semana mesmo, vai ser aí a semana toda praticamente de chuva. Vocês sabem que eu amo, né? E a gente tava precisando, porque tava muito tempo sem chuva, muito seco, então assim, a gente tava precisando demais. Glória a Deus que tá chovendo bastante. Mas vou ter que sair, gente, de casa, me arrumei aqui já, as meninas também já estão arrumadas, daqui a pouco vou pedir um Uber, porque a gente vai fazer a identidade da Ana. É, gente, a menina vai fazer 15 anos em setembro, 15 anos e eu não tinha feito a identidade dela ainda, dela, você acredita? Porque, gente, sempre quando era pra mim fazer a identidade dela, acontecia um imprevisto. Ah, e lá em Araruna, na época que eu fui fazer, que eu fui me atentar e tal, tava na pandemia, aí eu tentava, tentava, eles não marcavam, aí eu desisti. Aí depois que veio pra cá, eu marquei algumas vezes e sempre acontecia alguma coisa, gente, não dava certo. Mas hoje tá chovendo, o tempo não tá muito bom, vontade de ficar dentro de casa, mas eu falei pra elas, né? Ana, vamos se arrumar. Arrumei a Maria, falei agora vamos lá, porque não dá pra esperar mais não, vocês acham? Gente, quase 15 anos nas costas sem a identidade, gente, só com o CPF, se fosse pra mim viajar, pra mim fazer qualquer coisa, não conseguia, né? Sem a identidade dela. Mas hoje isso vai acabar, se Deus quiser, já organizei todas as coisas, peguei tudo que precisava pegar, meus documentos, as coisas dela também, e vamos lá fazer, né? Então bora nos acompanhar mais um pouquinho nesse dia de hoje, espero muito que vocês gostem, já deixa aquele like se você ainda não deixou, se inscreva todos vocês que ainda não são inscritos e bora lá pra mais um vídeo. Nossa, tá feio. Ai, aconteceu algo tão triste comigo. O que? Saí de casa, até esqueci de mostrar, de tristeza. Ai, que bonitinho, mamãe. Vai ficar quadrada na foto. Vocês não sabem o que eu fiz, gente, depois eu conto pra vocês. Vocês não têm noção do que eu fiz. Você pode falar? Tô muito triste, não, depois não é quanto. Tem que mostrar as comprinhas de vocês, né? Essa boquinha rosinha aqui, ó, o que ela comprou pra ela, aqui, essa carinha maquiada, o que ela comprou pra ela. Para, meu cabelo tá quadrado. Cabelo quadrado? De onde você tá tirando isso, menina? Ô, Maria, tá com essa bocona aí. Olha o cabelo quadrado dela, que lindo. Quadrado? De onde você tirou isso, minha filha? Quadrado? Quadrado. Que cheirosa que tá esse polvo, viu? Que jogar a terra na moto vira um terremoto. Ai, meu Deus, jogar a terra na moto vira um terremoto. Depois eu conto pra vocês que todo mundo tá perfumado além da conta aqui. Terra, moto, terremoto. É verdade, cara. É verdade. Você tá triste? Fala, mãe. A Ana, gente, acontece as coisas comigo e ela ri. Você riu, filho. Eu fui ajudar, você foi ignorante com o bicho. Ignorante? Eu nem liguei. Você falou assim, você nem chora? Ai, eu fui te ajudar, sempre conversando. Mãe. Olha, gente, mentira, que eu não fui ignorante. Não fui ignorante. Mas também depois vocês vão me entender por que eu fui ignorante. Vocês vão dar razão pra mim. Lógico. Ela tava pegando pano e molhando. Tentando ajudar, catando pano, papel toalha e torcendo o negócio do chão. Ela quebrou o perfume. Ah, mãe. Vocês viram, gente? Quebrei o meu perfume. Se vocês fofoquerem, eu ia falar depois. Ah, já tá contando. Quebrei o meu perfume, gente. Comprei sábado. Comprei sábado o meu perfume. Eu quebrei. Derrubei ele no chão. Fui passar pra poder vir aqui. Eu tô acreditando que os negócios deles paguei 170 reais, gente, o meu perfume. Tava cheio, 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 cheio. É da Mahogany. Da mesma marca que eu tinha comprado, sabe? Limita o Fantasy. Nossa, é delicioso. O pai disse que... O pai disse que... Imagina, a menina acordou. Ela falou que tinha uma bomba nuclear no teto e era pra ela dormir de novo. Falei que era uma bomba. Mas é isso, galera. Por enquanto. Tô muito triste. Estamos aqui, pessoal. Esperando o nosso Uber, Uber, Uber. Tá pedindo mesmo? Ué, Maria? Se tivesse sol, nós ia andando, né, filha? Gostoso, né? Não tá chovendo, não dá. Eu ia, sim. Até... Olha lá. É aquele lá, eu acho, né? Chegamos aqui em casa, pessoal. Coisa mais rápida do mundo. Olha, agora é... E a casa tá cheia? 4h42, gente. 4h20 era... Tava marcado lá com a Ana. E já terminamos, já estamos em casa. Eu descobri lá que a segunda via é gratuita também. Agora eu vou entrar, marcar pra fazer o meu, do Divaldo, da Maria. Vamos fazer todo mundo. Outro novo, porque o nosso já faz alguns anos, né? Aí tem que renovar. Então, é... Vou fazer, gente, outro. Que legal. Muito rapidinho, muito bom. E a Ana, gente, eu dei toda a risada dela lá. Eles fizeram ela pôr o cabelo atrás da orelha. Né, filha? Fizeram pôr o cabelo atrás da orelha. Ela não gosta, tirou o brinco, tirou o colar. E eu falei pra ela. Falei, filha, arranca tudo, porque eles não deixam. Mãe, posso falar um negócio? Aí ela pegou e não queria tirar, gente. Ficou com aquela casa, assim. E não queria pôr o cabelo atrás da orelha. A Ana ficou falecendo um cumba. O tumbinho, assim, a da orelha ficou até assim, porque é muito cabelo. Que dó, gente, tadinha. Mas o que que tem? Deixar o cabelo solto assim, né, filha? Ai, gente, mas... Vou sair careca na rua. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora o que que aconteceu aqui em casa, né? Antes de eu sair. Ai, pessoal, tu tão triste. Paguei R$170,00 no meu perfume, que eu ainda vou pagar, gente. Ai, que cheirosa casa. Vou pagar. Que tristeza. Não é fácil, não, né? Mas é a vida fazer o quê? Segunda vez que acontece isso comigo. Uma vez eu quebrei um perfume do Devaldo também, que eu tinha comprado, gente. Novinho. Olha isso aqui, pessoal. Já tava na hora de sair, aí eu nem pude limpar. Tive que deixar aqui. Mas olha só. Da Mahogany. Ele imita a fragrância do Fantasy, gente. Doce, maravilhoso. Amo, amo aquele perfume. Tinha amado, olha só. Que tristeza. Mas fazer o quê, né? Cadê a caixa dele, filha? Pra mostrar. Cuidado, Maria. Esse aqui corta. Oi, filhinha. Olha lá, gente. Hum. Olha só, que linda a caixa dele. Era esse aqui, ó. Ai, gente. Tô tão triste, não tem noção. A casa tá tão cheirosa, né, Maria? Não é fácil, não, gente. Vamos fazer o quê, né? Deixa eu limpar essa bagunça agora. A Ana vai lavar uma lucinha que tinha sobrado ali. Deve aproveitar e passar um pano na casa toda que eu tinha deixado pra passar quando eu chegasse mesmo, sabe? Fui organizando, fazendo umas outras coisas só. Aí agora, passar um paninho. Cadê teu gloss? Maria, mostra que comprou sábado. Sábado eu fui lá comprar umas maquiagens pra Ana. Pra Ana e pra mim, né? Eu uso em vez em quando também, mas quem mais usa é a Ana. Aí tinha acabado tudo. Ah, é da Vivai. Aí a Maria pegou e ganhou um glosszinho. Mara, pra nós ver, Maria. Que tirar o I do final, fica a Viva. Essa marca é boa, Fia? Vivai, Viva. Acho que não é. Nem conheço. Glosszinho, gente. A Ana ganhou umas maquiagens também. Ele tem cheiro de... A Ana tava tirando foto, gente, lá, que ficou mais bonita, que parecia uma funerária na frente. Eu falei, tá amarrada aí. Pior que ficou mais bonita, minha mana. Ah, todas ficou bonita. A Ana é uma foda, gente. Ela puxou pra mamãejinha dela, essa bonitinha. Ela é uma foda de paisagem. Dá pra gostar, ela apareceu a amada de caixão. Gente, ó. Peguei duas bases dessa aqui. Eu e a Ana gostou, né, Ana? Ela é bem boa, gente. A gente gostou, porque ela é mate também, assim. Você gostou, Fia? Foda de banana. Nós gostou, gente. Aí sabe por que eu peguei duas? Que tava na promoção lá, por cinco reais. Aí peguei duas. Duas, ó. Ela aproveitou a promoção, né? Pó de banana. Esse pó de banana aqui que a Ana gosta. Um corretivo. Aí essa paleta aqui, gente. Olha que bonito. Esse corretivo é borroto que eu tinha comprado. Secava tudo na cara. Aí um rímel, gente. Eu gostei desse aqui também, né, Ana? Ele deixa bem grandão os cílios. Aí esse aqui. A gente pegou bastante coisa dessa vivai aqui, ó. Dessa marca aqui. Aí um... Bastante coisa igual duas coisas. Não, Fia. Foi bastante. Eu acho que foi mais coisa que você falou. Não. Bastante duas coisas. O batom, o gloss da Maria e... Isso daí é da Vivai também. É, ó. Então, daí esse rímel, né? Essas coisas aqui eu já mostrei. Uma esponjinha que já tá suja. Que nós usamos no fim de semana. E agora também, né? A Ana usa toda hora a maquiagem, na verdade. Aí a paleta e esse batom aqui, ó. Que eu gostei. Achei bem bonito a cor dele. Tá me chamando de falsa? Falsa? Não tá vendo. Olha, ó. Esse aqui é da Vivai também o batom. Foi bastante coisa assim, viu, gente? Três coisas. Aí, ó. Daí esse gloss aqui, que é um gloss. Ele também aumenta o volume. Que ele dá aquela ardidinha, sabe? E um... O que é esse aqui mesmo, Fê? É. Não, esse daí eu já tinha. Mas você comprou um, não comprou? É. Um delineador. Delineador. Um delineador, ó. E ela comprou, daí, uma... Uma coisinha daquela que vem uns pincéis, umas coisas, ó. Tá vendo? E foi isso, gente. Foi só isso, né? Eu comprei com o dinheiro da velha. Rica. Se a gente falar comigo, comprou com o dinheiro da velha. Ela falou rica. E o gloss da Maria também, gente. Aí foi isso. Ela comprou sábado lá. Acho que não tá faltando nada aqui, não. Mas gostei muito dessa base, viu? A gente ficou com medo de pegar e ser ruim. Mas é muito boa. Nossa, gente. Agora esfriou pra valer, pra valer. Cadê o xodó? Entrou de novo, xodó? Aqui embaixo, aqui. Vem, xodó. Eu não sei por que ele saiu na chuva, entrou embaixo do carro. A casa dele arrumada aqui, ó, embaixo. Ele chegou, ele vai ali comprar um pão pra gente poder tomar café. E eu vou estender uma roupa, gente. Estender uma roupa aqui. Gente, tá muito frio. Tá marcando 15 graus, mas parece que a temperatura tá muito menos. Muito menos. Tá muito frio. Olha, chama ele aqui na lavadeira de novo, senão ele vai se molhar tudo. Tá muito frio, gente. Muito frio. Você tem noção de estender minha roupa. E nesse frio é difícil, porque a roupa não seca, né? Olha lá, já no cesto de novo. E a gente vai estender aquela ali. Agora eu tô em dúvida se eu ponho mais na máquina ou não, porque daí vai demorar secar essa. Tem uma que tava aqui no varal tem uns dois dias. E parece que ainda tava meio gelada, sabe? Ô, Anny, você tá só de meio descalço aqui? Você foi casalada, você é um pouco frio? Ô, eu acho que ele foi meijado. Por que você tá com essa cara? Um frio, agora tá caindo. Tá com saudade, né? Não, não, só dá. Se a luta é grande Não desista, não Jesus está na frente Ele é a solução Se a prova é grande E sentimos só Dobra agora os teus joelhos Fale com Deus que é melhor É melhor É melhor Eu desconheço, gente Desconheço Mas, olha Desconheço mesmo Uma casa que esteja mais cheirosa do que a minha hoje Não tem, não tem Que dó, né? Por causa do meu perfume Ai, ai Tô sentindo o cheiro na casa Dá uma dó Agora vai ficar sem perfume um dia Eu não vou pegar outro por agora, não Tô com um restinho do outro que eu tinha ainda Que eu tinha comprado da Mahogany mesmo Aquele que eu mostrei pra vocês tem tempinho, né? Tem um restinho dele ainda Mas é bem pouco Ele é mais floral Ai eu comprei esse mais doce Porque eu tava querendo um mais docinho assim, sabe? Ai acontece essa catástrofe Eu não vou pegar o meu perfume Tchau, tchau. 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 Ouviu, Marinha? Ouviu, Ana? Vou colocar ele para lavar hoje a noite para ele ver. Meu Deus do céu, o que é isso? A gente tem que dar uma coisa ruim a cabeça. Deus humano, isso aqui. Como que consegue ficar tão frio assim, parece que é mentira. É igual a água da geladeira, se for um litro vai ficar suado. Igual a água da geladeira. Maria está tomando água? E você? Vem se, vem se, vem se, gente, esse gelo. Glória a Deus. Lavei, limpei o fogão. Já aproveitei, peguei o pano, passei na casa todinha. Um pano com ajax. Está cheirosinho, limpinho. Agora vou passar um pano ali na lavanderia. E estou querendo, gente, jogar uma água ali na área porque está bem sujo, sabe? Com certeza vai chover mais, mas sabe? Não sei se vai chover por agora. O céu está até que meio querendo limpar um pouco. Ai, estou querendo jogar uma aguinha ali. A Ana catou o cocô de xodom lá já. E é isso, pessoal. Dando uma ajeitada aqui, né? Que nesses dias as coisas demoram mais secar. Mas a gente não pode deixar de limpar, né? Porque se não, quando fizer sol e ninguém aguenta mais ficar dentro da casa. O que é isso, Ana? Porque nesse tempinho dá vontade de não fazer nada, né, gente? Dá. Mas todos os dias, esses dias que está chovendo, chovendo, fazendo frio, frio. Todo dia depois do almoço eu estou dando uma geralzinha em tudo, sabe? Meu banheiro vai me ter lavado ontem, mas está de boa. Não precisou lavado. Eu vou lavar amanhã. Todos esses dias, né, Miki, dando uma limpada e tudo. Então a gente não pode dar lado para o corpo, né, gente? Senão a gente não faz nada. Aí só acumula, acumula. Deus me livre. E amanhã eu quero dar uma faxinada. Amanhã eu quero lavar meu banheiro, limpar as coisas, o chão, né? Mas daí afastar, tirar o pó de baixo das coisas. Fazer, assim, aquela coisa mais completa amanhã daí, né? Esse dia está sendo tudo manutenção. Mas a casa está tranquila, graças a Deus. Agora deixa eu ir lá para a lavanderia e ver se eu jogo uma aguinha ali nessa área. Olha só, pessoal. Coisa boa. Joguei água, a máquina começou a centrifugar. Nem precisei pegar mangueira, nada. Aí estava enxagando as toalhas de banho, coisa de cama, assim, que eu ponhei para lavar. Aí já fui pegando a água do maciante, ó. Joguei tudo aqui. Agora dá um alívio, né? Que é a casa fechadinha por causa do frio. Mas limpinha aqui fora também, que dá uma agonia, né? Saber que está tudo sujo. Porque estava bem, com bastante folha, porque foi segunda, terça e hoje, gente, chovendo assim, quase praticamente o tempo todo, né? E eu não tinha jogado água e feito nada ali fora. Aí estava bem cheio de folha, de terra que cai do teto. Aí agora está bom. Dá para aguentar já para vir a próxima remessa de chuva, que eu acho que vai chover mais. Né? Mas vamos ver. Mas agora está gostosinho. Glória a Deus. Aí as meninas aqui sentadas e a Ana. Vem, mãe, senta aqui. Ó. Vem. Olha só o botão de cobertas, meninas, gente. Elas acham que a vida dá para ficar só sentadas. Não dá para ficar a vida só sentadas não, meninas. Aí tinha passado pano lá na lavanderia também, gente. Aí aquele negócio está ali, ó. Porque deu o xodota lá, né? Para ele não ficar entrando para dentro. Se ele quiser, ele pula, né? Mas ele vê aquilo ali e já respeita. Tenho vontade de fazer um chá agora. Minha máquina centrifugando lá. Está lá escandalosa. Mas a gente vai fazer o chá daí já pensa. Ai, vai sujar a louça. Acabei de terminar o serviço. Mas agora vai ser assim, gente. Nesse frio, ó. Todo mundo pegou teu copo, teu prato, tua xícara. Vamos já cada um lavando o seu. Então vamos cada um lavando o seu. Porque não dá, não. Para um só ficar com a mão no saco gelada, não. E ajuda muito mais, né? Porque daí não fica juntando aquele monte de louça. Deus me livre. Aqui em casa não é assim também, né? De juntar tanta, tanta louça, gente. Mas é assim, ó. Ai, quer tomar uma água? Peguei um copo. Ai, quer tomar um chá? Peguei um copo. Então vai lá, pega o mesmo. Terminou de fazer? Vai lá, já lava, põe ali no escorredor. Não precisa ficar pegando e colocando na pia, né? E depois vai. Ai, pega o outro, pega o outro. Ah, não. Assim não dá, não. Deus me livre. Já fiz o chá aqui, gente, ó. Coloquei todos no micro-ondas. Isso para mim e para as meninas já. Como é uma bolachinha de água e sal, gente, deixa eu falar para vocês. Aqui, mostrar. Eu simplesmente amei essa creme cracker aqui, ó. Creme cracker, né? A gente tem hora que fala, parece que fala creme cracker. É creme cracker. Da Sol, gente. Que bolachinha gostosa. Nunca tinha comprado dessa marca aqui. Muito, muito boa. Ela é mesmo daquela salt plus, né? Daquela verdinha, que é bem gostosa. Mas aquela lá, eu confesso, gente, a gente enjoa às vezes, sabe? Fica um tempo sem comprar. É... Mas essa aqui, ó. Creme cracker dessa marca aqui. Sol, gente. Que gostosa. Nossa. Bem diferente. Bem, assim, levinha, sabe? Muito boa. As meninas abriu. Aqui, ó. Tinha dessa outra aqui. É da Panko. Aquela salgadinha também. Mas, gente, olha. Se você nunca comprou, não sabe se é boa. Pode comprar. Tenho certeza que vocês vão amar. Muito gostosinha. E a Maria tem um costume mesmo no frio. Vai comer sentando naquele chão ali. Pelo amor de Deus. Vai para o sofá, Maria. Seu cantinho. Seu cantinho gelado. Era meu. Agora é minha vez de assistir, hein, galera? Sim. Aí eu falo depois para cada um já ir lavando seu copo, seu prato, né? Mas quem vai lavando é a mãe mesmo, com dó dos fino frio. Tem coisa que a gente só fala. Não tem coragem de fazer, né, gente? Aí lavei já as coisinhas que a gente tomou café, ó. Aí já coloquei aqui o pó certinho, ó. A água já já vai ferver. Vou coar um cafezinho também, que já tá dando seis horas. Ah, na verdade, seis e um já, ó. Seis e um já. Não tá querendo focar. Não é Dona Maria? Gaspar. Tô aqui passando café. Tô conversando com a Cris Lane. Ela tá com bastante dor. E a gente vai lá no HU pra ela poder consultar. Porque ela ainda não tá de alta, gente. Se ela sentia alguma coisa era pra voltar lá, sabe? Tudo mostra que é parte intestinal, assim, sabe? Que ela não tá muito bem. Então ela precisa ir lá. É lá que ela tem que consultar. Aí a gente vai de Uber, né? Aí o Divaldo fica com todas as meninas aqui. Com a creche. E a gente vai lá. Depois esperar o Divaldo chegar e terminar de me arrumar aqui certinho. E vamos lá, né, gente? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu ia até fazer um bolo formigueiro agora. Ia bater um bolo formigueiro aí. Eu nem vou fazer agora. Porque daí eu vou lá com ela. Tadinha. Tava até chorando com medo. Já tá traumatizada já. Mas o nome de Jesus não vai ser nada, não. Já já vai lá. Já volta, né? Vai ficar tudo certo. Se Deus quiser. Quem te viu, quem te vê, hein, colega. No dia a dia. Quando vai pra escola. Pra que se tampar? Ela tá aqui zoando, fazendo brincadeira apaiassada, gente. Aí começa a gravar e ela para, ó. Né, meu amor da minha vida? Minha paixão da minha vida? Tô aqui esperando, gente, a Cris Lane. A Cris Lane. A Cris Lane. Galerinha, 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 galerinha. Galerinha. Olha o outro, ó. Olha lá aquela. Não tem o que fazer, ó. Maria, em pé no sofá, Maria. Assustou, não? Você assustou, não, Toquinho? Ah, pai, eu tenho que te mostrar um negócio. Oi. Oi. Psiu. Beijo. Nossa, nem deu bola, gente. No vídeo dele ali. Olha aqui, olha aqui, meu Juju, Juju. O meu Juju, Juju, gostinha, gostosa. Ai, gente. Coisa mais linda desse mundo, em telinho, da face da tela. Ai, fiquei baba. Para, Juju, de me gavar assim, desse jeito, me mostrar. Eu tenho vergonha. Para. Para, Juju, de me mostrar. Que coisa linda. Lindo de rosinha, menininha fofinha. Eu tô muito beada hoje. Minha mãe deu esse remédio ruim. Você tomou remédio e não gostou? Não. Do aditio? Que coisa linda. Olha lá. O médico mandou andar. O médico mandou ela andar. Eu tô rindo. Ela tá pressionando a vozinha dela, gente. A gente vê que quando ela chegava na casa dela, ela queria fazer alguma coisa, ela pegava e levantava e saia andando rapidinho assim, igual você foi. Ai, meu Deus. Glória a Deus, gente. Não precisou de internar nada, não. É só gás mesmo. Ela tem que peidar. Tem que peidar. Tem que soltar. Número 2 e peido. Ai, que frio. Pô, aqui é tudo quarto. Será que eu ganho também? É. Nossa, muito grande, né? E tem ainda aquele lado lá que não funciona, né? Vai voltar? Vai. Meu Deus. Muito grande. Não sei onde que é. Dá medo. Vamos jantar, né, Cris? Vamos jantar. Antes de ir pra casa, gente. Você não é boba. Ai, que frio. O frio não não insegura. O frio não não insegura. O cachorro é quentinho. O melhor da vida, esses cachorros quentes. Olha, gente, a produção da Ana, bolo de fubá e brownie. Olha, mas foi o brownie mais parecido mesmo que ela fez até hoje na vida, ó. Eu quero ela. Que bolinho de fubá. Olha, Jolta, você briga comigo quando eu faço na forminha. Faz na grande? Por que vocês não fizeram na grande? Eu falei que você já tinha feito na grande. Ô, gente, eu tô maravilhosa demais, gente. Eu tô muito maravilhosa, pessoal. Do mundo inteiro. Olha a minha canhinha. Ai, que bonitinha. Ai, que dotosa. Bom dia, bom dia, pessoal. Na casa da minha titia Titi. Faz um chazinho aqui, ó. O Jolta tinha feito café, um bolinho de fubá, o brownie. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, gente. Vamos. Mamãe, vem tomar café. É. Não é? Minha mamãe tá vindo, Maria. Eu não quero, não. Ai, minha mamãe. Ela tá vindo, não sei o que é. Pufu, mentira. Ai, que eu dá até esse pedacinho aqui pra ela. Não pode, amor. Só com seis meses. É, só com seis meses. Não pode comer antes. Entendeu? O que ela tá vindo pra mim? É porque eu tô vindo pra você, Maria. Tá vindo. Tá na viagem. Ai, titinho. Meu titinho. Maria. Voltei aqui, gente. Agora já são cinco e quatro. Eu ia falando cinco e cinco. Cinco e quatro da tarde. A Cris acabou de ir pra casa dela. Então ela veio pra cá ontem à noite, né? Quando eu fui lá pro HU com ela. Aí ela pousou aqui, ficou até agora e foi embora. Foi muito bom ter elas aqui, né? E gente, quando eu falei pra vocês ontem que a Cris ainda não tá de alta do hospital. Assim, ela não tá de alta ainda. Em que sentido? De que se ela sentir qualquer coisa é pra ir lá. Ela ainda tá tendo revisões. Ela tava indo toda quarta-feira. Agora ela tá indo uma quarta sim, uma quarta não. Então, assim, ela tá tendo ainda revisões e qualquer coisinha que sentir é lá que ela tem que ir, sabe? Então, é por isso que ela, assim, ainda não tá de alta de lá. Vamos supor assim, ah, agora você pode ir embora e não precisa voltar mais. Não, ela tem que voltar lá pra fazer revisão e se sentir alguma coisa também. Ela tá sentindo, gente, tipo assim, como se fosse gases, assim, tudo, sabe? Mas senti pontado, dor na barriga. Eles olhou ontem e falou que tá normal. A barriga dela tá bem boa, assim. Já tá praticamente nada com roxo mais. Mas, de vez em quando, vem, gente. Essas dores, assim, uma coisa ou outra, sabe? Mas o caso da Cris foi bem sério, né? Ela fez a cesárea e deu errado. Aí vazou todo aquele sangue, assim, por dentro, na cavidade abdominal. Aí teve que fazer cirurgia de novo. Tipo, foi lavado. Foi feito muita coisa ali, né, gente? Assim, médicos e enfermeiros falou que é um milagre. Ela tá bem, assim como ela tá. Então, a recuperação, infelizmente, é um pouco mais dolorida, né? E, assim, o que os médicos falou que aconteceu com ela foi de as trompas ter ficado pingando. Pingando, pingando. Aí aconteceu tudo aquilo. Ele teve que abrir, refazer tudo de novo. Então... Ai, gente, foi, né? Uma... Uma fase bem difícil, assim, mas, graças a Deus, tudo vai se ajeitando e ficando bem, né? Logo, logo, se Deus quiser, ela vai estar 100%. Mas... Ainda sente alguma coisinha. A neném continua, sabe, assim, boazinha, uma benção. Ela sente, parece que uma coliquinhazinha, assim, uma hora ou outra, gente. Mas é muito tranquilo, sabe? Passa rápido. E, mesmo assim, ela não faz aquele escândalo igual minhas meninas faziam, não. É bem de boa, graças a Deus. Mas é isso, então, pessoal. Já vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esses dias aí com a gente, né? Que acho que deu uns três dias aí nesse vlog. Muito, muito obrigado mesmo, de coração, tá? Deixe seu like pra mim, que ajuda muito. Se inscreva todos vocês que ainda não são inscritos. Um beijão. Deus abençoe grandemente vocês. Livre vocês de todo mal em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Que vocês tenham um ótimo e abençoado fim de semana em nome de Jesus.